A festa é vocês, é essa próxima canção, uma canção que já foi tema de novela, uma canção que tá no nosso terceiro disco agora, primeiro DVD A gente trouxe do primeiro ao terceiro disco essa canção, porque é muito boa, né, Mandei? Sim, não, não sei, não sei Vamos lá, que isso vai chegar pra perto e canta pra gente, vamos lá? Quem tiver apaixonado, chapa no peito agora então, vai? Quando o tempo o coração leva a um graça bem Que o sinônimo de amar é a sensação O aroma de minha dor, se pode a ver, é mais frio É bom ter um olhar de cinco em nós e ser sozinho Fica só dentro de casa, do caminho descansar E o sentido da vida Encontrar Pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão O salve isso O salve É uma longa sentimento de voltar nos céus efeitos O sinônimo de amor é a mais E revela o mistério E vem a fé A gente tem que nos traço para ação de uma mulher Cora de teatro espesso e indicando um sorriso O salve o tempo da把ça Na滋 Quer se dar, no paraíso O que tem amor na vida ilt's Minha vaqueza sabe ser bem mais forte E que sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente bem De comprar o seu segredo O Senhor e o seu amor é amar O amor é feito de paixão E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente bem De comprar o seu segredo O Senhor e o seu amor é feito de paixão Quem gostou faz barulho Essa foi só pra lembrar Pra você Que gosta de dar salmão O Senhor e o seu amor é feito de paixão